...vista do interesse privado no nosso Conselho. Temos aqui dois dois exemplos. O senhor, que tem também, entre outros, esforço, o ponto do levarismo, que temos de perto, ao longo das últimas vezes, esta vontade de investimento privado, que este investimento muito, também tem, que é uma reunião de quebra para nós, de um grande desafiante, é direcionado ao turismo, que vai ao encontro da nossa estratégia, temos mais investimento privado, temos novas ofertas hoteleiras, para podermos atrair, ano após ano, cada vez mais visitantes ao nosso território. Vereador, pelo nome dos nossos convidados. Boa tarde a todos, caros amigos, para mim, obviamente, pela qualidade de vereador do organismo da Câmara Municipal de Santarém, é obviamente uma honra, neste último ano, tenha tido a oportunidade, obviamente, em conjunto com todo o corpo técnico, de poder apreciar e aprovar e de ajudar a lutar lá de ter os empreendedores e investidores na cidade de Santarém, estas unidades hoteleiras. Como sabem, nós hoje, para chegarmos ao corpo, de querer ter aqui uma unidade hoteleira, que vai ser um arco importante para Santarém, com muitas camas, eu não vou descortinar, porque vou deixar isso para si, para falar um pouco do seu projeto, aqui na partida, mais do hotel, também com outras atividades de ósseo e apropeladas, com somente ao verão, se não, mas ele já será, acho que foi um bólio, uma das sociedades ao seu empreendimento, e aqui, do lado, a nossa casa da Cimora, que tem um turismo totalmente diferente, que tem mais que ver, com a parte da sustentabilidade, e numa freguesia, que é morta em agentes urbanas, que é uma parte de natureza, que é o alto do Valde de Santarém. E aqui, a filosofia, temos um sustentabilidade de mercado, para quem quer ficar, tendo valores sustentáveis, onde podem viver por luxo e a natureza, em Santarém, aqui temos a parte da hotelaria, do hotel, o idoso, que será no coração da cidade, junto à rua Alexandre Herculano, ali, junto aos agudos de Alta Estacas, e para não me alongar mais, cruza, cruza, com tantos e tantos investimentos, que temos aprovado, na área dos orreios, e da hotelaria. Recentemente, aprovámos a expansão, de um turismo, em Alcanete, na freguesia de Alcanete, aqui o Sr. Presidente, que sabe também. Aprovámos também a expansão, que passará a ser, a vocação, de duas três estrelas, de três estrelas, na freguesia de Almeida, que está ali, o Sr. Presidente também. E isto, só para fazer, a reflexão em conjunto, e não são coisas que sejam, estalar os dedos, e aparecem estes investimentos. Não, é um caminho que tem sido parilhado, nomeadamente, na última década, em que Santarém, não é só um local, religiado para ter um hotel, perdão, para ter um aeroporto, mas também para ter estes investimentos, porque sim, o turismo em Santarém, tem dado sinais, investimentos curtíssimos, não só também, como a habitação, própria e particular, como sabem, temos estado, a tocar em venda, não só vivendo as unifamiliares, todas privadas, como também, todos os habitacionais, muito familiares, que também têm a sua venda, com grande procura. Por isso, e dizer-vos, Santarém está, portas abertas, para o turismo, para o futuro, mas para todas as pessoas, que queiram investir. realizar o nosso concelho, é também investimento, o investidor, não tem as áreas, tem uma fabricaria, na freguesia de Alcalhões, e na freguesia também, não dos concelhos, mas é importante, que é na freguesia de Alcalhões, que é no concelho de Santarém, entre outras, que tem no território nacional, e portanto, ajudar também a investir no turismo. Agradecer a vossa extensibilidade, eu julgo, que trouxe a espera, que já que dá mais a mesma coisa, àquilo que vimos, para tratar tudo isso. Falem aqui de alguns números. Quantos quadros? 140. 140. 140 quadros? Mais? 31. O que é? O que é? O que é que iniciou o investimento de quando? Já iniciou o trabalho de preparação, mas a obra mais forte, a Índia de 2013 ou 24, o vosso objectivo? O final deste ano, de Abreio de 2020. Mais concretamente, no alto do Valdezantren tem um projeto diferente, tem outros objetivos, mas é também um projeto que vai atrair até nós mais visitantes. Ele é diferenciador, é destinado também a um público muito específico, é um projeto com enorme qualidade. E vão gostar de ver também algumas das imagens que a Simone nos deu para trazer. Simone e Patrick, que já perdi o Patrick, muito, muito obrigado por escolherem Santarém. Vocês vieram do Canadá em plena pandemia, Arizona, mais concretamente, Francisco de Arizona, em plena pandemia e escolheram Santarém para concretizar um dos vossos sonhos. Obrigado por escolherem Santarém, esta que é a capital do Ibatéjo, e por investirem no nosso concelho e ainda por cima em turismo. Precisamos de aumentar a nossa oferta e que ela seja, de facto, também diferenciada. Simone, as palavras agora são suas. Muito obrigado. Temos música. Obrigada e boa tarde. Sou portuguesa, nascido, então, nasci de uma cidade de Andá e com a minha marida canaleana de Montréal, e eu nascido há 26 anos. Agora que as nossas filhas são formadas, eu já personalizava há 10 anos, sentimos a Portugal para viver, português, como a portuguesa está no mundo. Porquê Santarém? Foi um contato com o meu pai, com a gente que nos viu em Santarém, que foi a minha mãe em Palmaranjo, que foi a mãe de Montalém, do Salto. Conheço só um pouco do Norte, e o pai do Algarve, com o que ficamos aqui em Santarém, gostamos muito de imagina, de tudo e da localização do Féco de Lisboa. Então ficamos aqui. Chegámos no dia de 16 anos de março de 2021, e desde este tempo não acabaremos de trabalhar para apresentar esse conjunto. Nos pais quis fazer, e nos conseguimos construir qualquer coisa de 10 casas, para representar 10 pessoas do nosso país. Porquê? Os turistas que vêm, não sempre têm tempo de visitar tudo. Mesmo sendo um país pequeno, há muita coisa de viver. Então temos 10 casas, 10 regiões. Lisboa, Saado, Almontejo, Almontejo, Almontejo claro, Dom Ninho, Beiras e Terribas, e Madeira e os Açores. Obrigada. A nossa equipe estão aqui, porque nós estamos aqui há menos de dois anos. Queremos já fazer isso tudo obrigado para que seja todos lá comunicados. E a isso o nosso conselho é comprar tudo o que é português, com descrição de tudo o que é português, fazer negócios ou contratar com empresas da local, as portuguesas de Tarei, e as regiões também. E cada empresa então vai representar de uma maneira de forma artística ou material, as questões do nosso conselho, que é que as pessoas progressem, e vão visitar o nosso convívio no nosso território. É isso. E esperamos a vir. Obrigada.